E aí Não Churchcannle Eu estive rugida com a moto Vai. olha lá atrás não vai ter muito errado pô, esse é o suficiente é o suficiente é o suficiente nossa o amor é e aí e aí e aí só faz um ataque e sai um ataque e sai, um ataque e sai acima teve uma grande teoria acima, acima! moleque, acima ela acima ela o cara! É isso aí, cara. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Ah! Isso aqui. Falei. E aí Por favor Cadê? com ele nossa eu estou explodindo o chão agora eu não acredito não não estou explodindo o chão agora nossa o chão o chão o cara parou o chão isso o chão o chão o chão o chão o que você quer o chão o chão o chão E aí Não é fácil de pegar a arma, não é? Só que não é fácil Não é que ele é Não é que ele é tá aí fica no lugar de me segue me segue que isso aqui é isso aqui me abraça O que é isso? Vamos lá! Não é isso aqui. Vamos lá! Aqui! Volta, volta, volta! Vamos, vamos! E aí! Vamos lá! Vamos droga, na simples! Lá. E aí? ...e não tem nada, não é normal de lá ...não de ali ...não de ali ...não de ali ...não ...não de aqui ...não de ali ...não de ali ...não Se curando, se curando! Aí, vai, não se ligou, não se ligou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Isso aqui! Não, não! Oh, caramba! Pode vir isso mesmo! Não, não se ligou! Não, não se ligou! Não, não! Não, não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Sim, eu vou dar uma história. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho que parar. Ai, cacete, você pode morrer. Você nem sobe tanto aqui como é mesmo, mano. E ali? Não, não. Não, 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 não. Já era. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, ele está atrás dele. Caraca, meu. Tem que parar, tem que parar. Tem que parar. Não, não. Tem que parar. É isso aí. Ah, o game é funcionado. Não, não, não. Ai, cara. É isso aí. Agora. Não, não, não. Ai. Não tem nada Que isso está vendo? É, eu tenho que ser assim Não tem que fugir Tem que ter que dar como é que está na minha ponte? um velho pro palco jovem do palco o que eu estou fora? O que é isso? Você viu que ele tá com ele? Eu acho que ele não está com ele Ele deve estar com ele Ele está com ele Ele tá com ele Ele está com ele Nossa, ele é demais Ele está com ele Nossa, ele é demais Não Se cura, não é? Se cura, não é? Se cura, não é? Se cura! Isso, saiu, saiu. Não é? Não é? Não é? Não é? Não! Não! Ele não está me vendo, não é? Não! 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 Eu vou chamar ela agora. Eu não vou ver a mão. Eu só tenho a minha. Eu só tenho a minha. Eu acabei de me avisar. Eu vou usar a minha. Eu vou usar a minha. Eu estou com o problema. Eu creioi. Euanan,oa! Eu, ele. Tchau! Obrigado.